E aí pessoal, sejam todos bem-vindos à última notícia aí, últimas informações dessa grande vocalista aí do Calcinha Preta, pois é, ela que está em coma na UTI infelizmente uma notícia aí que pegou todos de surpresa, inclusive os fãs dessa cantora muito conhecida, o quadro de Paulinha Abelha apresentou uma piora clínica e ela está em coma em um hospital em Sergipe a vocalista do Calcinha Preta está internada desde domingo dia 13 com problemas renais olha só, todos estão muito preocupados, muitos famosos estão mandando mensagens de apoio a essa grande cantora, vejam só, ela seria transferida do hospital mas segundo nota da assessoria, a cantora não reúne condições clínicas seguras para realizar a transferência no momento, pois é, amigos familiares e parte da equipe da Calcinha Preta se reuniram em frente ao hospital na noite de ontem eles cantaram e rezaram pela cantora, estão todos muito preocupados com tudo isso que vem acontecendo, deixe aí a sua mensagem de apoio a esse plantão de notícias urgente que acabou chegando aqui de última hora para vocês eu sou o Washington Lisboa, espero vocês a qualquer momento com novidades então não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações um grande beijo e um forte abraço melhoras a Paulinha Abelha